Edmundo, enquanto o Fábio não entra, eu quero falar com você sobre reforços. A gente já sabe que chegou o Michael, o Serginho, o Medel está próximo de fechar com o Vasco, mas vamos falar de especulação de mercado primeiro. É claro que é sempre uma especulação, mas, por exemplo, o Arena Cruz Maltina colocou que o Vasco vai enviar uma proposta de empréstimo ao Shabab da Arábia Saudita pelo meio campista Christian Guanca, tem 30 anos de idade, é um meio campista. É assim, não acho nada demais, beleza. Aí a outra especulação, cara, tem algumas coisas que não dá para entender, né? O Cittadini, se eu não me engano, do Atlético Paranaense, esse eu não tinha nem separado aqui, que é um jogador que é quinto reserva do Atlético Paranaense e vem sofrendo lesões. Inclusive, acho que deu uma assistência no passado, não vem jogando. também está sendo especulado no Vasco da Gama, além do Bruno Prachedes, que é do Red Bull Bragantino, que é um volante, que era do Internacional, o Red Bull comprou, o Bragantino comprou e não vem jogando lá e não conseguiu se firmar. Aí, Edmundo, eu quero te perguntar, cara, cada dia é uma notícia que, para mim, não anima no Vasco da Gama. Eu acho que se for para trazer jogadores assim, inclusive, falando desse jogador do Bragantino, ele tem 21 anos de idade, cara, o Bruno Prachedes, tem 21 anos, então é mais um jovem. Então, se é jovem por jovem, tem na base alguns caras que podem fazer isso. Então, até agora a gente não vê aquela promessa sendo cumprida do Paulo Brax, vou corrigir em julho, na janela de julho, né? É, parece até que a gente não gosta de A, B ou C, né? Mas, no geral, na minha opinião, é mais interesses pessoais do que interesses da torcida vascaína. É triste, é triste. Os contratados, os apresentados, não deixam a torcida satisfeita, né? No modo geral. Embora o Medel venha do futebol italiano, né? Do Bolonha, do grande, poderoso Bolonha, com 35 anos. Eu acho que ele vai agregar, porque é um jogador com bastante experiência, mas os demais anunciados aí, eu confesso que não me agrada. O Bruno Prachedes, eu até o acompanhei, teve um início de carreira muito bom. O Paulo Brax era do Internacional. Ele era do Internacional. Não cheira bem. Na minha opinião, não cheira bem. Principalmente porque o Vasco não pode servir de vitrine para ninguém. Muito menos de laboratório. Então, enfim. Eu, sinceramente, Gui, sei que as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live gostam dessas especulações. Mas, pô, esses nomes aí nem falam. Vamos falar da semana do Vasco, que foi uma semana positiva. O menino Guilherme esteve lá no CT. Vamos falar de coisas boas. Do Jair, que sentiu, mas que provavelmente deve jogar. Do Gabriel Peck, que está suspenso. Enfim, a gente tem outras coisas boas, porque me irrita muito, me irrita muito, como torcedor do Vasco, com 52 anos, com uma história dentro do clube, ouvir os nomes que estão sendo especulados no Vasco. Me faz ter mais raiva ainda das pessoas que hoje estão lá no Vasco. Cara, é realmente... É que assim, a gente vai pegando as notícias, vai separando, e a gente vai vendo o que o pessoal fala, né? Não, 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 eu digo assim, eu digo assim, é muito triste, cara. Eu é que não posso estar satisfeito, do fundo do meu coração. As pessoas estão brincando com o Vasco. Essas pessoas aí estão de sacanagem. Eu sei que essa palavra, né? Pô, vai todo mundo dizer que está trabalhando, que acorda de manhã, e, pô, só vai dormir tarde da noite, pensando em fazer um Vasco forte, gigante, vencedor. E aí vão dizer do meu caráter. Enfim, como o Léo fez, o Léo Matos, e sem me conhecer, sem nunca ter me encontrado pessoalmente. Mas, enfim, está tudo certo. Só que, cara, me irrita. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm propriedade para fazer hoje. Tem um dono que mora lá nos Estados Unidos, também não sei se mora nos Estados Unidos, mas tem um dono que mora lá fora, escolheu aqui o CEO, que é o Luiz Mello, o diretor de futebol, que é o Paulo Brax, mas a cada notícia que você me dá para comentar, eu entendo que eles são cada dia mais incompetentes, porque essas coisas não deviam nem serem faladas. nem serem faladas. O Serginho, o Maicon, não deviam nem ser apresentados, não deviam nem cumprir o protocolo. Bota lá para treinar. E aí, quando jogar, quando jogar, a gente vê. Aí a gente analisa se é bom ou se é ruim. Essas especulações estão jogando o astral do torcedor vascaíno ainda mais para baixo. E aí as notícias a gente vai, pô, beleza, a contratação não está tão bem, ainda não foi antecipado, parece que vai ser antecipado os 120 milhões, não vai ser 120 milhões gastos em contratações, tá? Tem que pagar os empresários que estão devendo, vai pagar, vai pagar várias coisas, acho que vai sobrar, vou estudar um chute entre 30 e 40 milhões, eles sobrariam para contratar, mas até aí eu só acredito que lhe diz o Silvio Santos vendo, porque, cara, as expectativas... Olha, por exemplo, a Elma Maria manda aqui. Expectativas, Bianco, Fernando, Lanzini, realidade, Michael, Medel, Prachete. Não, mas sabe o que sabe? O Medel é uma boa contratação, tá? Como é que é o nome daquele jogador que jogava na França? É parecido com o Fernando, é... Um jogador que foi especulado no Vasco e acertou agora com o Curitiba. Putz, eu não vou saber, deixa eu ver o seu chat. Chat, me ajuda aí, vamos ver. É, alguma... Não é Fernando, mas é alguma coisa. Aí de novo, na piada, não vai deixar para lá. Mas, enfim, o cara acertou com o Curitiba, o Vasco está perdendo o jogador até para o Curitiba, e olha que o Curitiba está atrás, é o único atrás do Vasco. Fran Sérgio, Fran Sérgio. Fran Sérgio. Fran Sérgio acertou com o Curitiba e foi especulado no Vasco e não quis vir para o Vasco. Obrigado, Wendel. Mas, enfim, surreal, surreal, surreal. O Junior Russo não está jogando lá também. É umas coisas, cara, realmente é surreal. Enquanto Paulo Brax e Luiz Melo estiverem à frente do Vasco, vai ser essa M aí. Tem então o Lianco, chega o Michael, tem então o Lanzini, chega o Serginho. Eu acho que o Serginho não tem muito a ver, eu acho que o Michael sim. O Serginho é o cara que estava no mercado, etc, 28 anos, experiente, jogando fora, e veio para o Vasco. Só não pode colocar o Serginho como uma baita contratação. Esse, para mim, que é o problema, Edmundo. O Vasco anunciou no Twitter, antes de falar do Michael, do Serginho, eu não vou lembrar. Vasco no mercado, pá, fizeram uma arte, etc. Você fala, opa, vai anunciar o Coutinho, pô. Está voltando o Coutinho. Não, não é possível. Aí você vai ver, é o Michael e o Serginho. Todo o respeito aos atletas. O Michael tem uma grande história. O Serginho não é conhecido no Brasil, mas tem uma grande história fora. Não é esse o problema. O Serginho pode estourar o Vasco e o Michael também. Mas, cara, não é o que a gente espera. E aí o Vasco, fazendo isso, incomoda mais ainda os torcedores, cara. Então, eu vejo o Vasco com alguns erros tão bobos como esse. Pô, anuncia o cara lá, de repente bota a fotinha. Nova contratação do Vasco. Pô, está aí, etc. Aí, quando chegar um cara grande, não precisa nem ser o Coutinho. O Lanzini mesmo é um cara muito acima dessas contratações, apesar de não ter nada a ver com o Coutinho. Aí, beleza, até concordo. Mas isso acaba irritando mais ainda a torcida, Ed. Principalmente a repercussão que eu vi sobre essas coisas. Foi assim, cara. Todo mundo falando. Tão de brincadeira que vocês fizeram isso tudo para anunciar a esses jogadores, entendeu? É, me veio à cabeça a música. Eu acho que é da Marília Mendonça, né? Expectativa, realidade. Acho que Henrique e Juliano não sou muito bom com os nomes. Não sou portanejo, não. Eu sei também. Então, por isso que eu falei, cara. É isso que dá para a gente fazer. Só que a gente tem que separar, né? Quem faz as contratações é uma pessoa ou um grupo, um lado. E o marketing é outro. Então, independente do atleta que chegue, o marketing tem que exaltar, valorizar, fazer aquela apresentação, aquele protocolo. Mas eu acho que não devia fazer, não. Bota lá no grupo para treinar. E aí, quando tiver a oportunidade de jogar, vai a campo. Porque quando aconteceu isso com o Cocão, o Gui, está longe de ser um grande jogador, de ser um traque, de resolver todos os problemas do Vasco. Mas até que dentro do campo ele não foi de todo mal. Ele está na média ali do Barros, do Rodrigo, do Zé Gabriel. Enfim, dos jogadores, é melhor que o Galarza. É melhor que o Galarza? Enfim, não sei. Não sei. Eu falei o Galarza só porque o Gui pega um pouco no pé dele. Mas, você vê, no campo ele foi melhor do que na apresentação. Então, faz isso, cara. O meu dinheiro cabe nessa contratação aqui. Eu contrato e ponho para jogar e espero ver o resultado. Se o resultado for ruim, a gente critica. As críticas vão aparecer. Agora, enganar o torcedor, sonhar com o Felipe Coutinho e chegar o Serginho, sonhar com o Lianco e chegar o Maicon, essas coisas aí o torcedor fica irritado. E aí, não só isso, né, cara? Não é só sonho, né? São palavras do Paulo Braques falando, vou corrigir a janela, já tem o 10 encaminhado que vai chegar e vestir a camisa. E aí, eu pergunto, dia 30 agora, né? Não pode vazar, senão não vem. Opa, é. Deve ter vazado. Deve ter vazado. Era o Lanzini mesmo aí. O Lanzini não respondeu o Vasco, está deixando na geladeira, né? Uma outra coisa. O Léo Cittadino, do Atlético Paranense, também, ele está incomodado, ele quer vir para o Vasco, só que ele quer saber quem vai ser o treinador, parece. Ele quer falar, pô, como que vai ser? Aliás, ele tem razão até, né? Ele ainda faz isso. Não, não é isso. Ele falou assim, ele topa vir para o Vasco, mas deixa que saiba se o treinador vai querer usá-lo, né? Acho que ele tem até razão nesse sentido, porque, pô, ele chega no Vasco, o treinador fala, não vou usá-lo. Ele prefere ir para outro clube. Como o Vasco está sem técnico, é que nem, por exemplo, o Dair Helmo. Não vai vir para o Vasco, eu acho, até porque seria um erro. Já pensou que ele veio para o Vasco agora? Com o Juan Cruz, os caras que ele dispensou do Vasco, do Santos, desculpa. Então, são coisas meio que não dá para entender. Juan Cruz, Carbarraal e Maicon. Maicon, é. Chega aí, chegou o Dair Helmo, que dispensou eles de volta, entendeu? Então, é uma coisa que... E aí